Eu tô preocupado Mas se 100 graus tá bom, tá, Magrão? Tá, se 100 graus tá bom Se 100 graus não tem temperatura boa, então Vou menos quando fica a mil graus 0,30, Magrinha Eu vi Tá difícil, viu, velho? Porque meu banco tá... Eu largo meu banco de rumo, tô tomando casa porrada, velho Falei, banco fechou igual o meu, velho Tá gravando, Denis? Oi? Tá gravando? Tá, tá gravando Você fez quanto, Magrinha? O quê? Você fez 1,7, 27, né? Tá Tô tão... Tá gravando Tô, tá, tá... Tô, tá, tá, tá... Aaaa Tô, tá... Tô, tá, tô, tá, tô, tô, tô Tô, tá, tô, 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 tô! Tô, tô... Se inscreva. 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 E aí E aí E aí E aí